A tecnologia está cada dia mais acessível e atrativa. É pela praticidade e rapidez em tudo que é feito online que as pessoas estão migrando para o digital. Contas em débito automático, transferências e pagamentos de boleto de forma instantânea. Recentemente lançada, a ferramenta Pix tem sido cada vez mais usada. Mas no caso do Rafael, no lugar de solução ele arrumou um problema. E um problema dos grandes, de quase 5 mil reais. Foi assim instantaneamente. Na hora que eu passei o cartão, caiu duas mensagens no meu telefone. Só que eu não abri porque eu estava em trânsito. Quando eu cheguei em casa, que eu abri, eu fui ver meu telefone. Foram enviados dois Pix para uma pessoa com o valor total da conta. Eu entrei no próprio aplicativo Caixa, consultei Extrato. E no rodapé do Extrato, estava lá o CPF da pessoa que recebeu essa quantia. Com o CPF dessa pessoa, eu prossegui até a agência Caixa. Chegando lá na agência Caixa, falei, olha, o que eu posso fazer? A Caixa não pode fazer nada porque são duas contas diferentes. Não tem vínculo a Caixa com o mercado pago. Essa conta recebedora foi o mercado pago. Então, assim, eu prossegui até a delegacia com o CPF. O delegado puxou o CPF dessa pessoa e a identificou na cidade de Cáceres, Mato Grosso. A vítima havia começado a guardar o dinheiro para realizar o sonho de muitos brasileiros. O sonho da casa própria. Esse dinheiro eu estava com o plano de juntar mais e futuramente poder construir minha casa. A polícia civil está investigando o caso. Em parceria com a delegacia que combate crime cibernético no estado de Goiás, com o objetivo de identificar o autor desse crime, as causas, as circunstâncias, como todos ocorreram, para que a pessoa que praticou esse fato seja devidamente responsabilizada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.